A Tibaia região teve a oportunidade de conferir a moda para a primavera, verão de 2010 e 2011 da Tibaia Fashion Pretaportê, que aconteceu no Hotel Bourbon. Confira no Cinecultura. A Tibaia Fashion Pretaportê, que aconteceu no Hotel Bourbon. Valkyria da Intimus participando pela segunda vez da Tibaia Fashion Pretaportê Summer 2011. Como que foi esse belo desfile da Intimus, hein Valkyria? Olha, mais uma vez estamos aqui com o maior sucesso. Como as pessoas gostam de participar, gostam de estar por dentro das coisas que estão acontecendo, tendência da moda e vem principalmente nos prestigiar. O comércio da Tibaia está crescendo muito e as opções são inúmeras, qualidade em primeiro lugar. Então é a satisfação de todos. Muitas novidades na loja então para esse verão de 2011? Muitas novidades agora, moda praia, muito bonitas, estampas, o neon muito forte, floral. Então tem muita opção aí para as pessoas. Seguinte, agora vamos falar com Igor Spasek, cineasta, um cara muito famoso aqui em Atibaia, o belga. Quero que você conte detalhes para o cinecultura dessa produção. É um filme novo, a gente acabou de gravar, de finalizar, ainda estamos fazendo alguns ajustes de trilha sonora. Fizemos um convite para um músico de Atibaia, um maestro fantástico, o Douglas Lora, ele aceitou esse desafio. Produziu uma trilha agora para esse filme, especificamente para esse filme. E é uma surpresa, é um filme que eu quero distribuir para vocês assistirem e saber a opinião de vocês. É uma realização da gente esse trabalho. Igor, você é um tipo, a make media em si, sempre vestindo em curtas, sempre acreditando muito no cinema nacional, com trabalhos ou grandes ou pequenos. Como que você vê hoje a fase do cinema nacional no Brasil? Como que você vê o andar do cinema nacional? Eu acho que a gente já vem num crescente há alguns anos, né? O aumento das produções nacionais vem acontecendo de forma significativa. E a gente não pode nunca esquecer que nos curtas, que a gente tem a oportunidade do surgimento de novos realizadores, né? Então, o curta eu acho que é muito importante, porque o curta você faz sem uma pretensão tão grande de atingir um público de um resultado comercial. Então, para a gente é uma enorme satisfação fazer curta, continuar a desenvolver esse trabalho. E quem sabe um dia poder fazer algo maior, né? Que possa atingir um público mais pelo Brasil todo. Gente, ir ao dentista é algo que todo mundo fica morrendo de medo. Mas esquece, você vai num ateliê odontológico. Priscila Alves, ateliê odontológico, vindo com uma proposta para a cidade. Olha o sorriso dela, tá vendo? Isso, olha só, essa é saber vender o produto. Fala um pouco do trabalho, o que você está achando do evento aqui? Não, tá maravilhoso, as peças, as modelos estão maravilhosas, o ambiente tá muito gostoso, muitas pessoas bonitas, tá muito bom, realmente, muita qualidade. Sorrisos aprovados ou tem que passar na Alves, ateliê odontológico? É sempre bom dar uma conferida, com certeza, mas tá tudo maravilhoso, muitos sorrisos lindos, com certeza. Evento de moda tem que ter mulher bonita e olha que mulher bonita é pouco, gente. É um sonho. Qual que é o segredo de tanta gostosura e beleza, Jaque? Ah, segredo? O que é o segredinho? Toda mulher tem segredinho. Ah, eu tenho muitos segredos, na verdade não, não tenho segredo nenhum. É aquela boa combinação de alimentação saudável, malhação e, né, aquela coisa de beleza que vem de dentro, tá sempre bem, tá sempre feliz, também conta. Como foi pra existir o evento de Atibaia, o que você achou do evento? Ai, tô achando incrível, né, e eu acho que a cidade só tem a ganhar com esses eventos, porque é bom não centralizar tudo em São Paulo. É legal divulgar, a cidade de Atibaia eu já venho desde pequena, meus avós têm casa aqui, meus pais agora estão aqui também. Então, é uma cidade que eu tenho muito carinho, que eu venho desde pequena, que eu gosto muito. Obrigadão, viu, mamãe? De nada, um beijo pra todos vocês. Agora vamos falar com os organizadores do belo evento Atibaia Fast Prep Porte, Sâmia 2011, Fábio e Vanessa. Fábio, o resultado desse belo evento tá aqui fora, né, todo mundo feliz e adorando. Graças a Deus, é com muito empenho, muito carinho que a gente faz esse evento duas vezes ao ano, contando com o apoio de lojistas que visam nesse mercado mostrar suas coleções outono e inverno e primavera e verão. Nós já estamos na segunda edição, graças a Deus, sucesso de público e as pessoas, graças a Deus, estão gostando muito desse evento, que é feito com muito carinho por toda a nossa equipe, que é a equipe da Estilo VIP. Como foi a organização disso? Muita correria, né, Vanessa? Ah, é, muita correria, mas assim, com muito orgulho, porque eu tô muito realizada, todos os lojistas estão realizados, estão felizes. Você pode ir no backstage, todo mundo ali tá feliz, com sorrisão. Então, assim, o nosso objetivo era promover tudo isso, acho que concretizamos com muito sucesso. Espero que a terceira edição, em abril, quem tiver interesse em estar participando, o lojista da região, entre em contato com a revista, né, pelo site www.revistestilovip.com.br Ou pelo telefone 3402-8016, pra participar deste brilhante evento na coleção outono-inverno do ano que vem. Parabéns pelo evento, a Tibaia fica feliz de ter você e o Fábio à frente de tudo isso, investindo na cidade, trazendo novidades, tanto pro comércio quanto pra população da Tibaia. Parabéns mesmo. Obrigada, principalmente agradecer vocês estarem aqui conosco, prestigiando, né, sempre estar nos nossos eventos. Parabéns, o programa é um sucesso. E espero estar nesse sucesso sempre conosco, tá? Obrigada. Obrigada, Ana. Cine e Cultura Apoio Cultural Sou Vanessa Nunes, trabalho no CCIE há 7 anos como professora de inglês. Faço parte da escola há 15 anos, porque foi assim que me formei e aprendi tudo o que sei. Me sinto muito honrada em trabalhar aqui, porque sou capacitada na metodologia CCIE. Come to CCIE!